Música Olá pessoal, sejam bem-vindos de volta aqui no Super Acadêmico com mais um vídeo na área de literatura e hoje a gente vai falar de uma obra clássica do Jorge Amado, conterrâneo aqui da Bahia e está em todos os vestibulares do país, foi por isso que eu decidi trabalhar ele eu vi muitos vídeos falando sobre essa mesma obra, que é Capitã de Areia mas eu vou decidir fazer uma coisa diferente aqui para a gente poder ter um ponto de vista mais dicotômico vamos pegar aqui a polarização do nosso mundo, do nosso Brasil atualmente para falar sobre a obra Capitã de Areia e aí ao mesmo tempo eu resumo e faço alguns comentários também antes de começar não esqueça de inscrever no canal, dar like no vídeo, comentar, compartilhar dar uma olhada aí também no spot do Apoia-se para ver se você não quer apoiar o canal vamos lá vamos ajudar o Super Acadêmico aqui no Apoia-se é só você clicar aí na primeira link da descrição que você chega lá no Apoia-se e pode apoiar o canal a partir de R$1,00, agora você pode ajudar com um pouquinho mais com essa nova premiação aqui com meu novo livro Sexo e Lebridades se você apoiar a partir de R$40,00, apenas R$40,00, você ganha como recompensa um exemplar aqui do livro Sexo e Lebridades, os relatos secretos do Abel Marques e sua experiência com garotos de programas disponível no Clube de Autores você pode também pedir ele pelo Clube de Autores, que é o segundo link na descrição do vídeo mas apoiando o canal no Apoia-se você vai ter direito a ele de graça não é apenas apoiando o canal e aí você tem direito a um exemplar então vá lá, clica no link e apoia o canal agora vamos ao conteúdo do vídeo pois bem, esse aí foi o Esporte do Apoia-se se puder apoiar o canal, seja bem-vindo e eu agradeço muito as pessoas que estão apoiando já, muito obrigado vamos lá, então Capitã de Areia, essa obra foi escrita nos anos 30, né? em 1930 e assim, ela é representativa da chamada fase engajada do engajamento político do Jorge Amado apesar de ainda ter muito da coisa mística mas é muito mais a questão do engajamento político dele como parte do Partido Comunista como a crença da Revolução Comunista e tal e aí é um dos vieses que eu vou trabalhar nesse vídeo dessa obra outra coisa também, assim, de um aspecto mais pessoal eu li esse livro a primeira vez a primeira e única vez que eu li ele foi com 13 anos na sétima série e eu me lembro que eu fiquei morrendo de medo do livro porque eu morava num lugar que tinha muita criança em situação de rua e eu tinha medo delas porque eu achava que podia ser assaltado hoje em dia eu já vejo as coisas de uma maneira diferente agora é claro, né? eu vejo que essas crianças, jovens estão em uma situação de risco muito grande tanto que a mortalidade é alta ainda hoje em relação a jovens que estão em situação de rua, abandono, descuidado social e tudo mais mas, vamos lá então, só pra resumir a história no começo aqui você ficar ciente do que se trata a história tem muitas, assim, leções de séries de televisão, filmes mas o livro mesmo conta a história de um grupo de crianças, de adolescentes, jovens que não tem casa eles vivem na rua eles se acomodam num lugar na região portuária aqui de Salvador e eles cometem pequenos delitos furtos, roubos alguns esquemas, algumas trapaças e vão sobrevivendo à medida que lhe dá pra conseguir comida tem um abrigo que é um lugar abandonado perto da região do portu chamado Trapiche e aí os personagens principais são o Pedro Bala que é o tipo líder deles e curiosamente o Jorge Amado descreve o Pedro Bala como sendo um rapaz de cabelos longos meio claros, o que não faz muito sentido mas é uma moda também uma maneira também de idealizar eu vejo que o Jorge Amado ele meio que apresenta os Capitães de Jair como uma espécie de bando do Robin Hood alguma coisa assim aí tem os tipos ele é o líder e aí tem os outros que são tipo a cúpula da gangue lá tem o professor que é um cara que lê faz arte tem o Sem Pernas acho que é Sem Pernas que é um manco tem mais uns dois lá tem um que é mais velho que ele que estava lá desde antes e é tipo um conselheiro dele e bom aí tem um monte de crianças com suas pequenas historinhas tem um A que eu não me lembro o nome que tem uma uma admiração muito grande por Lampião e bom aí na primeira parte da história conta das situações que eles vão se envolvendo os golpes que eles vão se envolvendo na cidade para poder sobreviver até o momento em que inclusive sob digamos assim sob um pedido de um pessoal de um terreiro de candomblé que na época inclusive candomblé era tratado como uma espécie de atividade criminosa ele se deixa prender o Pedro Bala se deixa prender para poder pegar e resgatar uma imagem de uma identidade do candomblé e aí meio que termina aí e também tem a questão do mistério de quem é o pai do Pedro Bala e aí acho que é nessa primeira fase que descobre que o pai dele foi um líder grevista sindicalista lá no porto e foi morto durante um grande conflito com a polícia e tal e é contada a história também de como um dos meninos é o que é manco como ele 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 é adotado por uma família digamos assim mas tudo era um plano para poder roubar a casa mas aí a família se asfeiço a ele mas ele acaba tendo que voltar e aí tem tem também uns relacionamentos entre entre eles entre as moças tem umas tentativas de estupro tem um negócio assim e tem um relacionamento com um padre tem um padre também que ajuda eles e quer salvar eles aí engraçado que tem uma hora que fala que o padre ele é meio desinformado digamos assim apesar de bem intencionado e aí a Diocese chama ele e reclama com ele dizendo que ele está ajudando bandidos e aí meio que o Jorge Amado insere ali um pouco de uma lição de alienação do capitalismo que o padre ele sente que quer ajudar mas não tem consciência bem como é que funciona a sociedade e ao mesmo tempo é claro colocando Pedro Barra como filho de um sindicalista um grevista que foi morto ele meio que já coloca ele como parte também do esquema dos oprimidos e na segunda parte da história quando aparece a personagem feminina ela adora e ela é uma menina que perdeu a família nos países se os pais ou a mãe durante a epidemia de cólera que aconteceu aqui no Brasil da verdade nos anos 1930 inclusive durante essa epidemia um dos meninos morre de cólera e outro começa a ter a doença mas vai para o hospital lá dos cuidados isolados do pessoal de é cola não varíola de varíola é a bexiga e aí ele é tratado e volta então é meio o chamado se aproveita desse período do tempo para retratar também sobre as dificuldades e os problemas relacionados com diferença de classe em relação a epidemia de varíola que a gente pode fazer um paralelo com a de covid-19 mais recentemente pois bem a Dora ela está com um irmãozinho meio que vagando pela cidade ela morava em um lugar mais distante e aí vagando pela cidade acaba encontrando os meninos e aí quando o Pedro Bala e a cúpula dele chega lá com os meninos todo mundo quer pegar ela porque é uma menina adolescente com seus 13 14 anos e aí o Pedro Bala e a cúpula meio que protege ela aí ela vira simbolicamente uma espécie de mãe e irmã de todo mundo a menina que toma conta de todo mundo que costura e tal e depois de um golpe que deu errado o Pedro Bala vai para o reformatório e enquanto isso a Dora vai para um orfanato ele evidentemente foge depois de sofrer muitos maltratos só adentro mas ele foge e ajuda ela a fugir também do orfanato e aí ela diz que virou mulher ela menstruou pela primeira vez e aí diz que agora pode casar com ele e aí eles meio que se juntam digamos assim mas mas em algum momento lá na frente não sei exatamente o que acontece mas ela fica doente e antes de morrer eles meio que consumam o casamento e aí a partir daí o grupo começa a amadurecer em vez de ser apenas crianças e jovens delinquentes eles passam a criar seus próprios caminhos tanto como como criminosos de certo modo né ou malandros né tem um que inclusive tem uma amizade com uma prostituta de muito tempo e aí ajuda ela faz as coisas pra ela e aí cada um vai criando seu próprio caminho né o professor vai estudar a arte e aí tem um que era fã do Lampião e acaba entrando pro Bando Lampião depois aí morre aí conta um monte de mortes que ele marcou no rifle dele e o Pedro Bala acaba meio que seguindo o destino do pai dele se tornando líder sindical gravista revolucionário e tal bom isso aí é o resumo da história então o que a gente vai fazer aqui a gente vai analisar o ponto de vista evidentemente mais a esquerda do livro que o Jorge Amado apresenta e o ponto de vista da grande assim da crítica conservadora sobre a história que até hoje muitas pessoas fazem né e assim com razão ou sem razão tem um certo fundamento tem um certo fundamento então por um lado você tem o engajamento do autor em apresentar os oprimidos as crianças de rua os pobres como sendo os heróis e os vilões da história são os ricos são a polícia que representa o estado opressor que é na época inclusive do Getúlio Vargas tem a igreja institucional como sendo também uma instituição opressora porque na na história o padre que é amigo deles é uma espécie de colaborador deles enquanto que a diocese o arcebispo o bispo tal essa galera está mais como os conservadores os opressores que consideram os meninos como criminosos como delinquentes então há uma similaridade obviamente com hoje se você olhar para a maneira como muitas pessoas de classe média alta pensam e tratam sobre crianças em situação de rua achando inclusive que os delinquentes que se aproveitam dessa minoridade para cometer crimes cruéis e não serem punidos tal então ele o Jorge Amado ao assumir essa posição a favor heroizando e romantizando os as crianças as crianças delinquentes os meninos em situação de rua ele está passando para o leitor o ponto de vista dele e meio que dizendo que essas pessoas são injustiçadas e merecem ser respeitadas merecem condições melhores etc tal então isso aí é o viés engajado dele o Jorge Amado ele se desengajou mais do comunismo quando teve a revelação do que o Stalin fez na União Soviética em 33 principalmente quando teve o grande expurro então ele se decepcionou com uma maneira como o sistema soviético descartou todos os possíveis opositores então meio que historicamente acabou desvinculando comunismo de democracia o que na minha opinião é um erro são coisas diferentes tem um sistema político democrático um sistema socioeconômico socialista comunista então é possível você conciliar isso aí tanto que as experiências que existem hoje em alguns países dizem que é possível mas historicamente ficou esse estigma do comunismo ser antidemocrático e matar matar exterminar os opositores que é o que a gente chama na área de sociologia de pensamento de extrema esquerda então não era o caso de Jorge Amaro chamado um artista ele se decepcionou com isso e se desvinculou se desengajou e foi muito mais para a coisa do do misticismo que é a fase seguinte na literatura dele mas muito da literatura dele tem essa coisa do do engajamento político especialmente na denúncia da hipocrisia da sociedade então denunciar a hipocrisia está em está em Gabriela né está na fase do cacau lá de Léus na na da greve das prostitutas como o nome é é bom eu não lembrei então fica sendo aquele que o subtítulo é cansada de guerra então pesquise aí coloca nos comentários o nome eu vou eu vou pesquisar depois e colocar na legenda aqui embaixo mas aí tem esse livro então geralmente a parte política fica com um pano de fundo nessa parte mais desengajada do jajamado como em Gabriela por exemplo e passa a ser muito mais a denúncia das hipocrisias certo que no capitãe já tem já tem um pouco dessa denúncia das hipocrisias e também a parte mística o negócio do condom blé então isso aí também é muito forte na obra dele mas essa fase mais engajada dele tem essa coisa muito de dizer que o oprimido se aprender a lutar junto vai derrotar o opressor que é muito da mentalidade comunista revolucionária da época bom pois é então isso aí seria o posicionamento viés mais à esquerda que é assim intencional de certo modo o jajamado vamos dizer quando ele escreveu nos anos 1930 ele já era um escritor conhecido então ele tinha a intenção de através da literatura fazer com que as pessoas aprendessem sobre esse tipo de valores certo que são valores comunitários basicamente de reconhecimento de si no outro que aí infelizmente hoje em dia tudo passa a ser um terror tanto de um lado quanto do outro já a visão conservadora vai ler o livro como sendo uma ideia de que o autor está está romantizando a violência advinda dos menores infratores e que os menores infratores devem ser punidos e corrigidos certo e aí se enquadra bem com a mentalidade de algumas pessoas que são que são a favor de pena de morte de redução de maioridade penal eu me lembro que um aluno meu uma vez viu comentar que a enteada dele estava lendo esse livro que ele lendo e ajudando ela no trabalho da escola alguma coisa assim ele percebeu que na verdade era uma história sobre um bando de arruaceiros na cidade e que não prestavam para nada então eu achei engraçado porque é uma visão bastante estreita da obra já que tira toda a questão da humanização que é feita em cima dos meninos e da situação deles que é uma situação extremamente vulnerável no entanto mas ele vê como arruaceiros que estão destruindo estão ameaçando estão sei lá mas assim dá para entender porque se pensa assim eu lembro que quando eu tinha 13 anos e li esse livro eu fiquei com medo porque como eu falei o entorno onde eu morava tinha muitas crianças muitos jovens em situação de rua é que na época a gente não chamava assim a época chamava de menor abandonado e aí menor infrator acho que já falava não sei e dava medo mesmo então para quem está numa situação assim de fora de uma maneira mais ingênua enxerga realmente aquilo ali como sendo apenas uma ameaça que tem que ser eliminada ou exterminada ou diminuída ou o que seja então dá para entender porque que essa visão conservadora vê muito isso além disso a visão mais conservadora enxerga no livro uma espécie de doutrinação eu diria que por mais que o Jorge Amado talvez tivesse alguma intenção de passar uma mensagem através da literatura como muitos outros autores tanto direita quanto esquerda você passa uma obra de arte como sendo apenas arte mas você está passando ali alguma mensagem o efeito daquilo ali ser doutrinador mesmo de pensamento de ideologia é muito frágil mas dá para entender porque que se pensa assim certo eu lembro que uma vez assistindo a peça infantil do Saltimbancos eu presto atenção nas letras isso é doutrinação comunista dos animais se juntarem porque são mais fracos e aí derrotarem o homem opressor e pareceu mais ou menos a mesma coisa mas é claro o artista ele usa a sensibilidade para tentar pegar e passar uma mensagem e ele está tentando passar a mensagem que ele acreditava como sendo de valor na época mas no final das contas apesar dessas visões aparentemente dicotômicas não são dicotômicas mesmo nós temos como peça literária que vai ficar para o máximo de eternidade que a gente puder e você leitor o possível leitor fazendo vestibular tem que entender de onde é que vem essas coisas tem a coisa do contexto do contexto de opressão do sistema do Getúlio Vargas na época tem o contexto da própria ascensão do sistema socialista soviético nos anos 1930 que era quando estava com maior sucesso digamos assim o sistema soviético teve o seu apogeu com Stalin justamente nos anos 30 enquanto todo o capitalismo estava em crise por causa da queda da bolsa em 1929 enquanto isso a União Soviética estava só crescendo só crescendo economicamente falando qualidade de vida acesso uma série de coisas então para as pessoas que já acreditavam na ideologia um exemplo histórico acontecendo assim era uma um grande exemplo de que você estava acreditando na coisa certa pena que com o grande expulgo de 1933 meio que detonou as esperanças de uma coisa mais harmônica mais fraterna dentro do próprio sistema e aí a gente tem esse problema até hoje pessoas acreditando essas maluquices que vocês veem aqui no Youtube provavelmente vou colocar aqui nos tags colocar aqui comunismo aí você vai ver o algoritmo do Youtube te oferecendo um monte de coisa relacionada ao comunismo provavelmente contra porque tem muito mais coisa contra do que a favor mas o interessante é que você possa pegar e olhar e ver que as coisas não são desse jeito assim tão preto ou branco as coisas são muito mais cinzas certo então bom eu vou ficando por aqui o vídeo ficou até longo 20 minutos e 40 segundos espero que tenha gostado se você vai fazer vestibular usando esse livro então espero que tenha ajudado um pouquinho na sua visão crítica a respeito desse livro do Jorge Amado eu recomendo a leitura apesar de ser um livro grande mas é uma leitura interessante eu reli agora em formato de áudio o livro para poder ser mais rápido para poder fazer esse vídeo para o canal mas é uma leitura que vale a pena vale a pena eu recomendo o livro o filme realmente eu não achei muito legal o filme foi feito mais recentemente e bom é isso então se inscreva no canal dê like no vídeo dê uma olhada também nesse card aqui com o meu novo livro e também com o apoia-se e até o próximo vídeo valeu tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma